E Fantastic Center de novo no nosso programa oferecendo microcomputadores, acessórios periféricos, tudo, Ana Paula? Tudo, temos tudo aqui na nossa. Agora você facilita em até quantas vezes? Até em 19 vezes. Tem estacionamento no local, que é muito importante, porque nessa época de final do ano, pra estacionar é uma loucura. Então aqui tem um amplo estacionamento, você vem, estaciona, não precisa pagar nada, sossegado e fica aqui escolhendo aquilo que você precisa na área de informática. Aqui tem um pacotão, vamos chamar de pacotão, né Ana? Tá completo. O que acompanha? É um Page 200 MMX da Intel, com 16 MB, HD 1.7, monitor de 14.7 de digital, Windows 95 original, kit multimídia 24X, fax modem 33.600 e impressor HP 670. O Windows original 95 acompanha, saindo R$ 1.978 a vista. E aqui vai junto ainda, estabilizador, teclado, mouse, pad, mesa, capa, protetor de tela e MaxiCard, ai meu Deus, é pacotão mesmo. R$ 1.978, com tudo isso que a gente falou. E se não der pra você pagar a vista, vem pra cá que ela facilita em até 19 vezes pra você. Pra cá, olha, tem kit multimídia na promoção também. E agora a gente vai falar da HP Deskjet 692C, essa na promoção também, por R$ 420,00 a vista. Agora a 670C também tá na promoção, por quanto, Ana? R$ 320. R$ 320,00 a vista. Agora aqui, você vai encontrar o mouse por R$ 8,50 e aqui o protetor de tela por R$ 8,00 somente. Olha o gostoso. Eles estão de segunda a sexta das 9h às 19h, sábado das 9h às 17h. O endereço deles, facinho aqui no Itaim, facinho de chegar, tem estacionamento no local, como eu já disse. E agora, você que tá precisando de acessórios periféricos, olha, é um mercado completo aqui. Então você vem e você vai encontrar tudo o que você precisa. Endereço de vocês? Rua Joaquim Floriano, 1017. Aqui no Itaim, telefone? Rua Joaquim Floriano, 820-0233. Vem. Vem.